Nos últimos 10 anos, desde o escândalo de espionagem da NSA, a popularidade das tecnologias de criptografia ponta a ponta cresceu e se tornou um elemento fundamental dos aplicativos de mensagens instantâneas, redes sociais e comunicações em geral. Aumentou o nível de proteção às informações pessoais, mas a criptografia também se tornou fonte de desafios e controvérsias. Por exemplo, empresas responsáveis pelas comunicações não são mais necessariamente capazes de fornecer prontamente as informações solicitadas pelo corpo público em procedimentos de investigação criminal e isso leva a inúmeros embates jurídicos no mundo todo. No Brasil, alguns desses casos resultaram em bloqueios judiciais de alcance nacional afetando milhões de usuários, como aconteceu com o WhatsApp e o Telegram. E aí, nesse contexto, a varredura pelo lado do cliente, ou CSS, na sua sigla em inglês, client site scanning, surge como uma forma de contornar os desafios advindos da criptografia de ponta a ponta. A CSS é um método de extração de dados a partir de dispositivos, ou seja, dados estáticos, não dados em trânsito, acessando as pontas das comunicações privadas e analisando seu conteúdo para verificação de potenciais ilícitos. Isso pode solucionar algumas das controvérsias advindos do uso da criptografia, mas a CSS também foi muito criticada como potencial violadora de direitos de privacidade e proteção de dados. No painel de hoje, a gente vai discutir as oportunidades e desafios apresentados por essa ferramenta e sua relação com os atuais padrões de criptografia. Eu vou passar a palavra para o Udbav, eu vou primeiro apresentá-lo aqui. O Udbav é chefe de política global de produtos na Mozilla, ele fez parte anteriormente da equipe de políticas públicas da Google e foi gerente de programa no Centro para a Internet Sociedade na Índia. Ele também foi correlator na Organização Internacional de Normalização ISO e participou ativamente no trabalho do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, sobre o projeto com alinhamento ético. Udbav, o palco é seu, é um prazer ter você aqui. Uma coisa bem importante, gente, eu vou ser bem estrita com o tempo, cada uma das falas vai ter 15 minutos e depois a gente vai abrir um estante para perguntas, a gente pode fazer uma rodada de três e passar a palavra para a mesa. Eu vou controlar o tempo aqui no meu celular e quando faltar um minuto eu vou dar um alô para vocês. Tá bom? Udbav, o palco é seu. Wonderful. Thank you so much for having me and it's a pleasure to be here and talk about client-side scanning. Just for some context, before I kind of get into my intervention, there are three main parts to my conversation or to the comments that I will be making. The first is I will briefly discuss the nature of client-side scanning technologies and attempt to place some guardrails on what it does or does not cover, both in the way that some technology platforms deploy it right now, as well as the distinctions between how governments want online platforms to deploy client-side scanning. And in that, I will go into some technical details of how they do work or do not work, but I will try to keep it at a very high level and not get into, you know, excessive technical detail, only those details that are necessary for people to be able to understand it. After that, I will get into some of the principle-based concerns of implementing client-side scanning. So what are the reasons in law or the reasons generally in terms of norms as a democracy that we choose to live in that client-side scanning poses a risk to, and what are some of the concerns that arise out of those? And finally, I will also talk a little bit about the practical problems that arise with deploying client-side scanning technologies and specifically go into both problems if we presume good faith from all of the actors involved, platforms and governments, but also some of the problems that could arise if the people who are involved in this transaction of deciding to deploy and then regulate client-side scanning technologies don't necessarily have the best intent of users in mind before they actually end up deploying them as well, all under practical considerations. So to start it off, talking about the nature of client-side scanning technologies, a way that many of us, like today, would actually be familiar with client-side scanning is a proposal that Apple had made almost two and a half years ago, where they had said that they were going to create the possibility for iOS devices to detect imagery, which is CSAM imagery, or child sexual abuse material imagery, before they were uploaded onto Apple servers. Some of you may remember there was a big human cry about the idea that Apple was going to scan images on people's devices. And then if enough CSAM was detected on a person's device, then they were going to report it to the government. And there was widespread opposition from civil society and academic experts around the world to the deployment of this technology, so much so that Apple ended up not deploying the feature. And as of now, Apple does deploy a form of client-side scanning technology, and I'm going to come to the way in which they deploy it in a bit, but not in the way that it is reported to law enforcement, and not in a way where it is used to detect child sexual abuse materials, which were the two key aims when they initially proposed the technology. Since then, there have been many governments around the world that have proposed CSS, or client-side scanning technologies, in various laws and regulations. The UK is currently considering it with their online safety bill. The European Union is considering it as a part of their obligations under the child sexual abuse materials directive, and certain countries like India already have obligations in law that while they don't refer to client-side scanning explicitly, actually already create an obligation for traceability or tracing the existence of misinformation, where in meetings, there have been public reporting that governments have asked online platforms to consider the deployment of client-side scanning technologies in order to meet their legal obligations under existing law. So it's very clear that this is an idea that is rapidly proliferating around the world, and we're seeing many governments come up with the concept and then use it as a silver bullet almost to solve the solutions, to solve the problems really that they face with the deployment of encrypted systems. So with that, I think that when we speak about client-side scanning, it essentially means scanning content before it is encrypted and uploaded onto the servers of different services. What that means in practice is that, say right now, you were to upload an image onto WhatsApp, which is an end-to-end encrypted platform, or on Signal, which is also an end-to-end encrypted platform. When that were to take place, once the image is encrypted using keys that are present on your device, and that information is uploaded onto WhatsApp servers, the only entity that can decrypt that information is the recipient's device. Now, the recipient's device here may be one individual in case it's a one-on-one conversation, or it may be everyone's devices who are a part of a group conversation as well. And what client-side scanning attempts to do is to scan this content before it is encrypted, therefore enabling individuals to be able to decide whether this is content that is either legal or illegal, meets platform policies or doesn't meet platform policies, and various other rules or regulations or the framework of governance that can be associated with this technology. And in practice, there are actually already some ways in which it may seem like client-side scanning is already deployed. You may have seen, if you try sending a link saying google.com or G-O-O-G-L-E.com on WhatsApp, and you actually change the O in google.com to O with an astrophe on top, which is a special character that's used in some languages, you may notice that sometimes WhatsApp will prevent that link from becoming a clickable link. So you will still get the message, but it's not a link that you can immediately click on. You actually have to copy the message, paste it into your browser, and then send it out, which may actually seem like WhatsApp is scanning your content before it is being encrypted in order to determine whether it may be fraudulent or not. And the reason WhatsApp does that is because many people, when they carry out online scams and frauds on WhatsApp, actually create websites that look very similar to an original website. So instead of BBC, it will be BBPC, so like three Bs instead of two Bs, or there may be special characters that are actually present there, and they want to prevent WhatsApp from being used for phishing or frauds. Many governments say that this is client-side scanning, and if you're carrying out client-side scanning on text for things like phishing and fraud, why can't you deploy this technology that we are creating, which will scan against text images or videos that are known to be illegal content? And what's really interesting in those analysis is like, I think the first main distinction of client-side scanning, that basic regex scanning is not client-side scanning, because elementary regex scanning does not involve the searching of specific words or of specific images or videos, but merely looking out for certain patterns in the text that may or may not mean that a message is fraudulent. And when that actually takes place on a device, there is no database against which this content is scanned. It is merely content that is scanned in order to look for certain characters, and then if those characters are present, for the system to automatically not treat it in a particular manner and to not not to report it to a certain individual or to report it to a government agency or to prevent a user from sending it, but just to detect whether these things that are usually present in messages that carry out fraud or phishing are not present in the message that is being sent to a user. And if it is present, to send the message anyway, but just to tweak it a little, such as warn the user that maybe that this is a suspicious link, something that WhatsApp does, or to prevent the user from clicking on that link and making them go through the extra step of copy-pasting it into a browser before actually sending it out. Client-side scanning, on the other hand, is very different. If I were to use the example that I was talking of Apple earlier in the conversation, in that case, there is actually a model which is based on artificial intelligence and machine learning technologies that is present on these devices that scans individual pieces of content, images, videos, and text against this model in order to determine whether they contain child sexual abuse materials or not. How this works is that there are some organizations around the world, like NICMIC, for example, which is the National Center for Missing and Exploited Children, which is the omnibus agency in the United States that most online American platforms report their child sexual abuse materials to, that create a database of hashes. And hashes are alphanumerical representations that actually say one piece of content is exactly like the other piece of content. And they make these hashes available for people to be able to use for fighting like online child sexual abuse material distributors as well as online predators. So for example, something that I would never recommend anyone actually do, but if you were to take a CSAM image today, that is a known CSAM image, and send it on Gmail to someone, or send it on a non-end-to-end encrypted Facebook messenger chat to someone, or as an SMS to someone using your telecom service provider, there is a very good chance that you will be caught. And you will be caught by government agencies that report this content, to which this content is reported by these online platforms. And how these online platforms find out that you're sending this material is by matching the material that you are sending against this databases of hashes by organizations like NCMIC, detecting a match between them, and then actually making it generally available to government agencies. In a summary, client-side scanning is this entire process that I've just described that currently happens on the server side, when your information is in transit, actually taking place on your own personal devices, your laptops, your mobile phones, and your iPad tablets, and your general tablets overall. And as you can imagine, the reason this is deeply problematic is because what you are doing is creating the ability for your device to scan and censor your content before the content is actually shipped or uploaded. This is the equivalent to imagine if a government could, hypothetically, and it sounds almost fantastical when I say it, but installing a camera on top of your pen. And every time you write something with a pen on a piece of paper or on a notebook or on a board somewhere, seeing what you are writing, and if it turns out that the content that you are writing is illegal, automatically sending a message to the closest police station saying this person is typing a word or typing a sentence or drawing an image or writing down thoughts that are considered illegal and automatically reporting it to the government. That summary and of why client-side scanning can seem like a deeply dystopian idea is the primary reason that it's a very problematic technology. Because what it does is it's a way of governments monitoring thoughts, feelings, expressions, and emotions, even if they are illegal, before that they are expressed in a real, in a tangible way, either on one-on-one communications or on communications at scale. And with that, I hope to have done a couple of things. One, giving you an overview of what client-side scanning is. Two, distinguish it from basic reject scanning, because reject scanning, remember, is only looking for individual or special characters that sometimes are used for fraudulent ideas, not comparing information against database and hashes. And finally, giving you a little bit of an analogy as to why it is such a powerful technology that, when deployed in personal devices, can lead to a range of problems and concerns. So having established that, I'd now like to move on to the second prong of my three points, which are principles. And what the principle opposition to the deployment of client-side scanning really is. And I've already hinted at it when I was just like in the last part of my previous point, which is that the real question that I think we need to ask ourselves as democracies and as a society is, do we want to give governments the power to be able to mandate the deployment of technologies that can scan thoughts and emotions before they are expressed? Because if we are uncomfortable with that idea, we should be uncomfortable and deeply uncomfortable with client-side scanning. And the biggest reason for that is the simple argument of why it's a slippery slope. Today, for example, client-side scanning technologies are largely being proposed only for two kinds of content. One, child sexual abuse materials. And second, extremist content or content uploaded by organizations or individuals designated as terrorists. And the reason that these two categories are considered a special sort of elevated level of information that governments can intervene in is because of the fact that laws and regulations allow them are incredibly strong. However, even right now, no country really has a proactive obligation to scan for CSAM content. The reason, for example, Google for Gmail or for Google messages, Apple for normal messages, and Facebook for Facebook Messenger, scans for these kinds of content is because there is an agreement across society that these are abhorrent kinds of content that should not exist on these systems. But it's really important to recognize that when this scanning takes place, this content is not end-to-end encrypted. This content is in fact content that is not encrypted and is encrypted in transit between your browser tab or the server of the operating system provider, but is decrypted by that provider so that they can process it. Which is why, for example, you can Google shows used to at least show ads on the basis of content that you have on Gmail, because it actually used to be able to scan your email messages and determine what are the things that you are or not interested in. And that same similar scanning technology is actually used by Facebook for status updates. So if you try uploading an image that contains nudity, for example, on Facebook, as a status update, Facebook detects that it has nudity. And the reason it detects that is because it has a system that analyzes nudity, and then sees if an image is x percent has nudity, then it will tell you Facebook's terms and policies don't allow for nud images to be uploaded. But just imagine if these same technologies were also being deployed to censor speech that is critical of governments, censor copyright-protected content that is being uploaded or shared between individuals, content that governments otherwise may call hate speech or otherwise criminalize. All of these things are a slippery slope. And when the slippery slope starts to exist, when the capability technologically is actually deployed in systems, the principal idea of governments should not be able to mandate technologies that scan people's content before they actually create them or send them out. Once that barrier is breached, there is very little that actually prevents governments from requiring that these technologies are utilized for anything that they want to utilize these technologies for. Imagine a world in which, rather than getting a notice from your internet service provider saying it looks like you illegally downloaded a torrent of a movie and therefore you shouldn't download it. Microsoft was reporting you to your local government agency saying that it looks like this person has three copies of movies on their personal drive and therefore you should go inspect their drive. One idea sounds like something that's a reasonable balance between copyrights holders as well as the rights of individuals to free communication. But the other seems like a very strong dystopian idea of a government knowing things that exist on your private devices and on your private systems well before you're actually sharing them with anyone. It is the equivalent of the government installing a camera inside your safe, a camera outside your front door and a camera in your living room because the conversations that you're having in private spaces and here we must recognize that your personal electronic devices are also private spaces is something that will lead to a scenario where once governments have this power and once this technology actually exists on different personal computing devices it will be weaponized and utilized for different things around the world and it doesn't necessarily have to be in the countries that we consider. It's possible that Brazil may take a different route, India may take a different route, the UK may take a different route but once this technology exists and this was actually one of the strongest criticisms that was deployed against Apple's rollout of client-side scanning was Apple has hundreds and millions of Apple devices that are sold in China and if the Chinese government tomorrow gave Apple an order saying when you type in the term Tiananmen Square anywhere on your personal device the government should be should be told that you're typing the phrase Tiananmen Square and therefore should not and and therefore the government can either add your file. Maybe the government won't come and investigate everyone who types this term but they will have a list of the people who will type this term and at that time Apple said we will only deploy this technology for client-side scanning for child sexual abuse materials and not for any other words and then when people asked Apple what will you do if China passes a law that says you must not be able to type these terms in private devices and because the technology to do this already exists why won't you apply it to our reasons how will you be able to oppose these requests from governments that may want to do so for ulterior motives for ulterior reasons and to that Apple didn't really have a strong response and I think that that really encapsulates the biggest principle problem with the existence of client-side scanning technologies that as a society if we value the idea of private spaces if we value the idea of private thought and if we think that there is a difference between individual speech or private communication and public at large distribution of content then we should also equally value uh and oppose the idea of the deployment of client-side scanning technologies because it will set us down a slippery slope that will be very very difficult uh to deal with once the technological capabilities already exist and it may seem like it will only exist on mobile phones or mobile devices but it's actually very possible for these technologies to exist for a range of other kinds of content and other devices like your work computers like your laptops as well with that I think I will now finally go to the final piece which are some of the practical implications of deploying client-side scanning technologies and why they are equally problematic too the first and I believe the biggest problem with deploying client-side scanning technologies is that artificial intelligence and machine learning technologies are not at a state where they can claim to perform this task well uh there has been a lot of analysis of the different kinds of models uh that have been used by facebook to detect hate speech on its platform by uh platforms to detect c-sar materials where one of the most common ones is microsoft's photo dna technology that's used by a wide variety of providers and in all of these systems there have been multiple instances that have showcased they let child sexual abuse materials go through which means they don't detect child sexual abuse materials especially materials that have not been detected and that they falsely identify legitimate material as child sexual abuse material the most common example of this and that is that this was very widely reported about two years ago is um there was a very interesting article about uh in various american news publications of a man who had to spend two to two and a half years convincing people that he wasn't a child sexual abuse predator because he had sent photos of his own baby boy on a bathtub in their own garden to friends saying how cute the baby looked but the c-sam material uh detection systems had detected it as child sexual abuse materials and had reported it to the police and the police went up went to his house he was initially like investigated and then had to like prove that those photos were actually legitimate but for all intents and purposes um and these technologies actually ended up uh making sure that they uh that this person led a very very difficult life and i think that the important thing to remember in this uh like group is that it it will be very important for us to also keep in mind that these systems are not perfect and i know that i have about a minute or a minute and a half left which is why i'm gonna uh wrap up on like this point which is of adversarial systems um imagine if all i had to do to make sure that your government would be able to investigate you is send you a range of child sexual abuse or extremist content materials or to plug in a pen drive on your computers or your phone and just leave it on your hard drive and the world would take care of the rest of it i wouldn't have to go report it to the police i wouldn't have to do anything i would just have to get your phone number send you a zip file with 10 csand images which you would open and as soon as you would open them you would realize that you got images that weren't meant for you but once you actually receive those images you would actually end up in a scenario where the computer would have automatically scanned for those images and detected them and reported you to the police for them maybe i would leave it in a part of your computer where you don't even know uh like you regularly check and the only reason you will find out that this happens is because someone had reported it to the police so because these systems cannot distinguish between good faith action and adversarial action it's very very hard to imagine a scenario where this won't be weaponized by players of different sizes so those are just some of the practical challenges of deploying these systems many of which um there are many others as well which are pretty well documented so with that intervention i just broadly hope to have told you both what client side technologies are scanning technologies are why they're problematic what the principal opposition uh when it comes to norms in a society to the existence of these technologies are and finally what are some of the practical ways in which their deployment can go horribly wrong which is why they should not be deployed right now and technology is not in a state to perform the functionality that governments wanted to propose with that island and thank you thank you very much thank you very much the time I will pass the question of time directly to Luisa Luisa Dutra who is here with us is Dr. Anna and Mestra in the Program of Pós-graduation in Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul she is a specialist in security public, cidadania and diversidade pela Federal do Rio Grande do Sul e atualmente pesquisadora do IRIS que é o Instituto de Referência em Internet Sociedade. Luís, obrigada pela sua presença Como é que... Tem um botãozinho aí do lado Foi, gente Eu acho que... Obrigada, Iná Bom, gente, a sorte é que eu falo muito rápido Então, provavelmente eu vou falar em menos de 15 minutos e vai dar tudo certo com o nosso tempo Bom, eu queria dar bom dia para todo mundo que está aqui hoje nos acompanhando e agradecer ao Internet Lab na figura da Iná e da Bárbara pelo convite para estar aqui hoje não só nessa mesa, mas todo esse evento discutindo temas que são extremamente importantes quando a gente está tratando de direitos fundamentais, processo penal e segurança pública no que a gente pode falar de uma era big data e principalmente porque eu acho que quando a gente está tratando sobre esses temas, a gente está tratando da inserção desses temas em um estado extremamente punitivista que é o estado brasileiro então eu acho que e com esses marcadores sociais que a gente sabe que carrega essas formas de punição que existem essas formas de investigação quando a gente entra dentro do sistema de justiça criminal ou de processo penal que a gente está tratando aqui em todas essas mesas e vai tratar nesses painéis Bem, como eu já fui apresentada pela Iná, eu sou a Luísa eu faço meu doutorado em ciências criminais na PUC do Rio Grande do Sul e estou agora pesquisadora do Íris a minha fala aqui não vai vir muito da área do direito ao invés de eu ser formada em direito eu sou formada também em ciências sociais e é muito dessa área que eu trago os apontamentos que eu vou fazer aqui hoje até para a gente tentar sair um pouco só da parte jurídica e eu acho que é bem importante isso também e o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um relatório que a gente produziu pelo Íris e ele está publicado já no site do Íris então todo mundo que quiser ler o relatório de fato porque aqui vai ser totalmente resumido é só entrar no site e vai ter acesso gratuito a esse relatório o relatório é chamado de varredura pelo lado do cliente uma revisão de literatura e é o segundo relatório de um projeto maior que o Íris tem que se chama comunicações privadas investigações e direitos e a gente tem três relatórios publicados sobre hacking governamental a varredura pelo lado do cliente VPLC e a rastreabilidade de mensagens instantâneas e nesse segundo relatório a gente tentou analisar o cenário do VPLC ou correspondência de hash perceptivo tem vários termos que a gente pode usar aqui que como já foi dito antes é um termo que vai se referir então a esse escaneamento e aqui eu vou traduzir quase do português porque é basicamente a mesma coisa que foi dito um escaneamento feito em dispositivos de usuários em ambientes protegidos por criptografia para identificar quando materiais e listos são compartilhados ou de outra forma mais simples para entender é como se a gente tivesse um sistema que poderia ser desenvolvido para digitalizar por exemplo fotografias e mensagens antes de elas serem enviadas para um usuário ou depois de serem recebidas por esses dois usuários que estão se comunicando a fim de determinar se essas mensagens e essas imagens têm questões e conteúdos que vão violar proibições legais já traçadas por determinado estado determinado governo quando a gente está tratando dessas situações e é isso que eu quero trazer hoje rapidamente aqui para vocês uma análise um pouco mais direcionada do contexto desse termo de valedura pelo lado do cliente vou passar mais rápido porque já foi trazido antes e os problemas que são identificados pela literatura tanto num plano quando a gente está falando num plano técnico mas também quando a gente está falando num plano mais jurídico social se a gente puder botar assim e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de VTLC e aqui eu vou abreviar porque não temos tempo é que a gente está falando de um debate que cada vez mais anda vendo os holofotes que é um debate inserido no que tange ao uso de criptografia forte e a métodos alternativos para a quebra de criptografia que é uma quebra ela é muito criticada por movimentos sociais sociedade civil e ao mesmo tempo a gente tem na outra esfera agências estatais de investigação dizendo que elas não conseguem de fato fazer uma investigação dos meios que podem ser feitos quando a gente tem uma criptografia de ponta a ponta de forma bem resumida e bem em senso comum falando aqui sem entrar em outros debates e esses métodos então que vão incluir o VTLC eles vão se apresentar de alguma forma como um tipo de promessa que a gente podia também trazer o hacking governamental e é uma promessa para combinar a segurança dos sistemas e do próprio usuário de alguma forma que está se comunicando e uma possibilidade de meio de investigação de dados e informações exigidos para identificar e punir criminosos então a gente tem uma ideia de combate ao crime que ela é feita e as instituições tem isso e tem essa legitimidade e legalidade para fazer e aí essas essas ferramentas elas se apresentam dentro dessa possibilidade de juntar as duas coisas que estão em conflito mas a grande questão é tanto o hacking governamental como o VTLC é se elas de fato funcionam a que custo elas funcionam e se seriam meios de fato eficientes e legais quando a gente está tratando dessas ferramentas e o caso-chave que foi trazido antes já pelo palestrante que começou aqui o painel é o caso da Apple de 2021 eu vou passar rapidamente por ele que é para saber de onde a gente está saindo então em 2021 a Apple vai anunciar novos recursos para a proteção e segurança de crianças e adolescentes a fim de combater a pornografia infantil e o aliciamento dessas crianças desses adolescentes e a proposta que a Apple traz é envolver a comparação de imagens salvas no iCloud fotos com um banco de materiais de abuso sexual infantil juvenil então se se identificasse nesse cruzamento um conteúdo de abuso sexual infantil que eles vão chamar de Child Sexual Abuse Material seria computado e vai ultrapassar uma quantidade de correspondência entre essas duas comparações que inicialmente era 30 o número de correspondência eu de fato não sei depois quanto que foi se aumentou ou diminuiu ela era submetida a uma checagem humana mas esse monitoramento permanente essa possibilidade de monitoramento permanente foi duramente criticada pela sociedade civil e os movimentos sociais por conflitar com a proteção de confidencialidade oferecida pela criptografia nesses espaços e eles diziam e é isso que essa proposta da Apple a Apple dizia que essa proposta não ia reduzir os padrões necessários de criptografia forte e aí a sociedade civil entrou com uma demanda e uma crítica dizendo bom, mas isso não parece ser uma forma de proteção de direitos fundamentais básicos que foram duramente conquistados nesse debate quando a gente está falando por exemplo de privacidade a Apple apresenta e outras pessoas que defendem o VPLC que além dele combater esse campo de pornografia infantil e não ter a quebra de criptografia o VPLC ele teria fases muito bem estipuladas e que traria uma espécie de eficiência para a utilização dessas ferramentas rapidamente falando as fases é definir o que é é ou não permitido nesse serviço na utilização do VPLC detectar o conteúdo gerado pelo usuário que seria potencialmente irregular à luz de políticas internas ou de determinada legislação avaliação dessa irregularidade do conteúdo a intervenção contra esse conteúdo identificado como irregular quando ele é identificado e a possibilidade de um recurso contra essa decisão de intervenção dessa irregularidade e uma educação sobre a política de moderação de conteúdo quando a gente está tratando dessas irregularidades desses temas utilizando a ferramenta do VPLC então assim num primeiro momento de fato nesse embate político porque aqui a gente está tratando para além de uma questão extremamente jurídica a gente está tratando de disputas de poder de instituições que estão disputando poder para uma vigilância maior porque vigilância de alguma forma é poder quando a gente está tratando de instituições de governo enfim todas esses debates que tem por trás disso e aí ficou um questionamento de onde é que entram aí os problemas porque enfim parece que está tudo com fases estruturados de fato então onde é que entram esses problemas aí e aí a literatura acadêmica que a gente pesquisou começa dizendo que é extremamente ingênuo e acrítico utilizar ferramentas o VPLC para um combate de pornografia infantil e uma possibilidade de investigação sem a quebra de criptografia o primeiro ponto seriam as questões tecnológicas puramente ditas bem específicas e objetivas do uso dessas ferramentas que é uma falta de padronização do lado do cliente que vai implicar uma grande diversidade do que eles chamam de possibilidades que seriam restringiriam o melhor emprego do VPLC um exemplo disso seria que o VPLC a varredura em si ela não consegue operar uma baixa capacidade de armazenamento de um dispositivo ou um processamento no dispositivo que não esteja com as atualizações feitas de software especificamente daquele dispositivo a outra questão é que ele não consegue operar também quando a gente está falando de uma conexão ruim da internet uma baixa conexão da internet ou por uma falta de carga de bateria num dispositivo mas também tem que se além disso se operasse tudo corretamente tudo está funcionando tem bateria está tudo certo ele ainda pode falhar no que a gente trata de que seria uma eficácia nesse lado tecnológico por quê? porque conteúdos novos ou comunicados pela primeira vez não são detectados como irregulares pelo VPLC por quê? porque ele requer uma prévia coleção e rotulação para o reconhecimento por correspondência desses conteúdos e ainda é importante trazer que o VPLC ele não propõe analisar o significado ou o contexto de determinada compartilhamento de algum conteúdo o que pode criar tanto falsos negativos quanto falsos positivos ou seja ele pode se eu estou querendo realmente disseminar conteúdo de pornografia infantil por exemplo com uma mudança de luminosidade de brilho ou inserção de leves suídos pode atrapalhar a indexação não hash indexado ali para quando a gente está tratando do VPLC ao mesmo tempo que pode ter uma detectação equivocada de conteúdo que não tem essa intenção de ser um conteúdo de disseminação criminosa por exemplo então a gente tem falsos positivos e falsos negativos quando a gente está tratando do VPLC por outro lado a gente tem os aspectos jurídicos porque a gente entra no campo do sigilo das comunicações e da privacidade que já é entendida como um direito fundamental e a gente pode afirmar que se os resultados da comparação de hash forem compartilhados com o servidor que vai fazer a checagem humana depois enfim toda essa questão as garantias de privacidade da criptografia de ponta a ponta são também violadas e a gente não pode garantir e se apoiar simplesmente numa ideia de confiança na ética de quem opera o sistema de detectação de conteúdo seria muito ingênuo a gente fazer isso sabendo de todos os atravessamentos sociais que tem a utilização dessas ferramentas de vigilância em massa e isso pode gerar teria outros pontos aqui para trazer mas eu não vou trazer pode gerar um modelo de vigilância em massa pela utilização de ferramentas do VPLC e esses resultados aqui chegando no final da minha fala como eu disse para vocês eu falo super rápido confirmam essa percepção da sociedade civil dos movimentos sociais e aqui a minha fala não vai ser nada otimista vai ser extremamente pessimista sobre o uso dessas ferramentas de que o VPLC como suposta medida alternativa à quebra de criptografia é uma medida inadequada até mesmo para o objetivo que teria de enfrentar a pornografia infantil o que parece ser pela literatura pelo que a gente debateu na pesquisa do Iris é que fora de limites bem delineados não há evidências suficientes desse funcionamento da tecnologia de forma efetiva para a utilização desse combate enfim desses conteúdos que ele se que visava combater no início na utilização do VPLC e mais do que isso o que me parece que a gente tem que se questionar quando a gente está tratando de dispositivos que podem gerar uma vigilância em massa é quais populações de fato seriam mais afetadas e de uma forma nefasta e discriminatória no uso dessas tecnologias e do que tange a uma quebra de privacidade se a gente puder assim dizer ou de quebra de sigilo e indo numa direção em grande medida contrária à segurança das comunicações e ainda quando a gente está tratando disso dentro de governos e sociedades autoritárias de que forma isso se dá ou dentro do Brasil que a gente tem os nossos marcadores as nossas ações de instituições investigativas que às vezes não ficam dentro de uma legalidade e aqui eu não estou direcionando a minha fala para um determinado agente de determinada instituição mas falando de um olhar mais macro sobre isso e eu acho que enquanto sociedade civil e pesquisadora que é a minha trajetória eu fico pensando também por quais direitos e por quais ações a gente pretende se posicionar então quais são as batalhas que a gente quer traçar e fissuras que a gente quer criar dentro de instituições que são extremamente vigilantes e de alguma forma discriminatórias quais são os tipos de fissuras que a gente vai criar será que é defendendo e aqui eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo mas é botando uma pulga atrás da orelha será que é defendendo esse uso dessas tecnologias dessas ferramentas ou será que tem outro meio que a gente consegue fazer isso e ao mesmo tempo permitir investigações de ações criminais que tem que ser feitas eu acho que é isso consegui acabar dentro dos 15 minutos obrigada vou passar a palavra agora para o delegado federal Valdemar Latance Neto Valdemar tem graduação em direito pela Universidade de Sorocaba especialista em inteligência policial pela Academia Nacional de Polícia e atualmente é o chefe da diretoria de combate a crimes cibernéticos atuou na coordenação de grandes operações policiais na Unidade de Inteligência Policial de Sorocaba no Grupo Especial de Investigações Cientas Civis de São Paulo GIZI e no Setor de Inteligência Policial da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo obrigada Valdemar pela sua participação eu eu que agradeço pelo convite eu trouxe uma breve apresentação não sei se está disponível mas já começo então com uma uma história uma história pessoal para não passar o tempo porque eu não falo rapidamente eu demoro minha amada esposa que está ali não aguenta quando eu começo a contar uma história ela já se antecipa com mil perguntas para me confundir porque eu demoro para contar a história vou deixar o cronômetro aqui do seu lado melhor e que é uma história de uma operação chamada Operação Durkheim cuja finalidade era justamente proteger a privacidade das pessoas e eu estou falando aqui de um outro mundo 2011 nossa era completamente diferente tudo o que o pessoal vendia ali era extrato telefônico hoje todo mundo vai dar risada disso porque se eu pegar o extrato telefônico de qualquer um aqui eu não vou ter absolutamente nada ali ninguém mais usa essa tecnologia antiquada era dentro de um telefone mas naquela época o extrato telefônico dizia absolutamente tudo da pessoa então aquela pessoa que tinha uma amante por exemplo para ficar num exemplo mais simples estava ali no extrato telefônico e havia assim violação de privacidade clara e o que nós apuramos nessa operação foi que a venda de informação sigilosa era algo disseminado era pode pular o plano agora que já comecei então eu estou falando ainda do Urcaim isso não está ótimo e era disseminado e assim basicamente para explicar o que acontecia o pessoal de novo era uma era que o pessoal falava por telefone nós tínhamos interceptação telefônica em curso e aí eles combinavam a venda da informação por telefone mas a informação sigilosa ela era encaminhada por e-mail apenas porque naquele outro mundo no submundo do crime valia ali a ideia de que o Hotmail e o Gmail não são interceptáveis e aí todo mundo mandava só por Gmail e Hotmail e de fato meus caros isso não era mentira porque a Microsoft era outro mundo do Aristides meu amigo não mandava informação para a Polícia Federal e o Google também não o Google se dizia protetor da privacidade e assim para quem estava ali trabalhando com uma investigação cuja finalidade era justamente proteger a privacidade numa venda indisseminada de informações sigilosas era extrato bancário declaração de imposto de renda dossiês feitos com absolutamente todas as informações que os senhores possam imaginar que eles compravam no submundo e obtinha a ordem judicial seguindo o que a Constituição diz aí eu quero fazer um parênteses e contar uma outra história que é engraçada também que uma vez eu cheguei para uma juíza com uma operação estava mostrando a operação para ela então aqui eu estava mostrando o pedido para ela ela virou para mim e falou assim ai doutor eu tenho uma dificuldade com a operação porque eu faço pós em direito constitucional foi um choque para mim eu sou formado em direito também eu disse para ela doutora a senhora vai ver então aqui que todos os requisitos constitucionais estão previstos aqui na peça aquela exceção que a Constituição traz está aqui todo o regramento da lei de interceptação telefônica está atendido pode ler a peça a senhora vai ficar super confortável a Constituição prevê essa exceção pode ficar tranquila mas veja já há a presunção de que estamos querendo violar a direito fundamental de alguém não é bem assim não é bem assim e nesse caso essa essa contradição por assim dizer era muito tocante porque estávamos defendendo a privacidade na operação entregávamos a ordem judicial para o Google e o Google dizia não 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 entrego porque eu sou protetor da privacidade dos meus clientes e só estou sujeito a lei americana de novo eu estou aqui antes do marco civil da internet era o caos no Brasil era o caos era com cada decisão judicial assim para eu conseguir um dado cadastral de um cliente eu precisava pedir ordem judicial demorava seis meses o que antes quando eu era criança eu vi em lista telefônica que recebia em casa demorava seis meses eu precisava representar para o juiz antes do marco civil o marco civil trouxe uma melhora mas enfim havia esse né esse contraponto e assim o Google protetor de privacidade de quem eles vendem a nossa privacidade ou alguém aqui que estuda a privacidade acha acha que o Google defende a privacidade de alguém ou não é do próprio interesse era assim algo muito contraditório para mim e aí de novo eu vou fazer um parênteses pessoal porque assim às vezes a gente a pessoa olha para mim e fala ele nem se importa com privacidade ele é delegado da Polícia Federal quem que vai mexer com ele e assim na verdade não eles querem mexer comigo meu currículo aqui vocês podem ver é só de trabalho eu não sou um acadêmico eu já fiz investigações contra o PCC a primeira delas foi eu que fiz Operação Leviatã então eles querem meus dados também e eles vão conseguir fácil não eu não tenho nem rede social então assim quem se diz quem se preocupa com privacidade se preocupa mesmo eu me preocupo os senhores vão achar o meu nome porque eu sou funcionário público agora ninguém aqui consegue vincular na internet aberta o meu nome com o da minha filha por exemplo que tem 16 anos e não tem rede social agora milagre agora é o milagre mas é fato eu me preocupo com privacidade sim desde essa época mas outra coisa que me pegou nessa operação foi que as vítimas em si não se importavam eu estava preocupado com a operação aí quando eu comecei a ouvir as vítimas nenhuma se importava com o que estava acontecendo e eram vítimas incontáveis incontáveis literalmente incontáveis eu coloquei um policial federal para contar o número de vítimas tanto e meio que tinha com violação a hora que chegou no 8 mil eu falei não pode parar não dá o que eu vou fazer eu vou ouvir todo mundo não dá não tem como eu tenho que ouvir por amostragem e a hora de ouvir essas pessoas ninguém se importava era impressionante só se importava se houvesse algum prejuízo financeiro aí sim aí sim e aí nessa essa foi a época ainda do caso Snowden que também foi mencionado aqui antes então havia uma paranoia geral com razão com razão aquilo é um disparate absurdo presidente da república a nossa presidente da república todo mundo sabe disso mas todo mundo passou a achar que o estado brasileiro tinha o mesmo poder de NCA enquanto isso a gente estava implorando brigando com o Google conseguindo ordem judicial tendo que conseguir multa diária para o Google mandar informação com ordem judicial insisto com ordem judicial seguindo a constituição é assim uma realidade completamente diferente né então hoje eu queria destacar isso as informações personalíssimas de todos nós aqui não estão com o estado não não estão com as empresas é preciso ter foco nisso estão com as empresas eu sei o que basta pensar o que o estado sabe sobre mim o que tem ali nos bancos de dados do estado e eu sou usuário do Android há muito tempo o que o Google tem sobre mim então eu disse que aberto eu sei o que tem agora e lá no Google mesmo o que o Google tem sobre mim é assustador pensar ele sabe o meu trajeto todo dia todas as nossas fotos absolutamente tudo absolutamente tudo né e aí eu vejo a discussão aqui só a polícia está um mandado away como disse ontem perdão eu confundi misturei as está um mandado de conseguir essas informações bom que bom que está um mandado é isso é um mandado é o que a constituição exige agora se a ordem judicial não for adequada pulo no juiz a punição do juiz aqui não é adequada de fato não é vamos discutir isso então mas tirar a possibilidade da polícia ter acesso a essas informações é gravíssimo é gravíssimo e quando tiver um caso gravíssimo não dá para cobrar a excedência da polícia não dá pensem no caso Marielle o caso Marielle foi desvendado com base nas informações de GPS do Google altamente questionável difícil de fazer complicado do ponto de vista da privacidade mas sem isso tinha chegado em quem chegou um caso gravíssimo gravíssimo então eu queria destacar essa evolução tecnológica que aconteceu na investigação criminal porque veja há antes a gente fazia interceptação telefônica e eu posso afirmar para vocês porque eu estou nisso há muitos anos como meus cabelos brancos mostram na interceptação telefônica o acesso a informações personalíssimas era muito maior para a polícia estou falando só do ponto de vista da polícia era muito maior a gente tinha mesmo acesso a vida privada a vida íntima da pessoa mas eu posso falar da minha instituição na minha instituição isso era também muito bem cuidado só ia aos autos as informações pertinentes e tudo aquilo que era privado ficava separado disponível para o juiz disponível para o Ministério Público disponível para o advogado caso ele quisesse olhar absolutamente tudo ele poderia olhar mas só ia para os autos o que era pertinente e com a evolução com a vinda dos aparelhos dos aplicativos da tecnologia ponta a ponta precisou haver uma evolução também na investigação então da interceptação telefônica nós fomos para o e-mail que eu já contei a história da operação do Urkheim que era por e-mail hoje também parece algo completamente impensável ninguém usa e-mail mais e chegamos então nos aplicativos de mensageria e a o poder da Polícia Federal ou melhor as ferramentas disponíveis à polícia para fazer essas investigações mais graves realmente diminuíram muito diminuíram muito e uma das técnicas foi realmente migrar para a apreensão do aparelho então é preciso reunir no primeiro momento indícios mínimos do crime para conseguir sim um mandado judicial para conseguir aprender o aparelho e a partir do aparelho tentar obter as informações que estão ali dentro relativas ao crime investigado e aí eu chego no momento mais mais crítico que tem a ver com a minha atuação atual eu sou o chefe do serviço de análise e inteligência policial da diretoria de crimes cibernéticos e trato muito desses relatórios automatizados por hash que vem do nic mac muito bem falando bem resumido basicamente por força da legislação americana as empresas de tecnologia elas são obrigadas elas são obrigadas a reportar para essa ONG o nic mac para essa ONG todos os arquivos que contenham abuso sexual infantil eu vou fazer um breve apesar de eu estar com pouco tempo a gente a polícia federal a gente não gosta de usar a expressão legal pornografia infantil que está na lei não está errada porque está na lei mas pornografia infantil é um eufemismo e é um é um eufemismo muito grande muito grande e pornografia dá a ideia de consenso é algo que parece que é consensual com criança não tem consenso não existe isso então falar pornografia infantil é falar bem menos do que as imagens e os vídeos registram e eu também falo isso com muito conhecimento de casos que eu sou analista de imagem de vídeos sou treinado nisso e a minha esposa já está fazendo aquela cara porque ela sabe quanto isso mexe comigo porque o que aquilo retrata é estupro de criança o nome é esse é estupro de criança e se a criança está ali só só sem a roupa é exploração sexual da criança pornografia infantil dá a ideia de algo consentido não é consentido enfim eles mandam esses relatórios para o NICMEC e o NICMEC transmite essas informações para a Polícia Federal são muitas informações a grande maioria dessas informações não são levadas à justiça criminal a Polícia Federal faz um filtro profissional muito bem pensado nós desenvolvemos um sistema para isso para separar o que é meme o que é brincadeira o que é o papai tirando foto do bebê dentro da banheira como foi dito aqui porque isso acontece mas a Polícia vai analisar esse material não vai começar qualquer tipo de investigação agora o outro lado da moeda me dá um orgulho de ser Policial Federal porque todos os dias literalmente nós prendemos abusadores de criança graças a esse sistema do NICMEC graças ao sistema do NICMEC a vítima real que sofre isso ela tem consequências perenes e graves não preciso detalhar isso todo mundo sabe fica para sempre marcado na alma na alma da criança não passa não passa e o Brasil eu queria lembrar é o país do estupro quem viu duas semanas atrás estava o anuário de segurança pública mais de 200 mulheres por dia são estupradas 75% crianças e adolescentes é uma vergonha isso é uma vergonha isso o Brasil precisa vencer o silêncio das vítimas e a Polícia Federal encontrou um caminho que são essas investigações via ciberespaço por ali a gente encontra um caminho para vencer o silêncio da vítima e encontrar o abusador e resgatar a criança é o foco atual da The Cyber eu tenho muito orgulho de dizer isso porque o que evoluímos é impressionante eu comecei nessa área em 2014 hoje em 2023 o nosso foco é outro justamente porque nós temos as informações do NICMEC então entre a privacidade de hashes ninguém está olhando a imagem é bater hash esse hash aqui já é conhecido pela polícia dá uma olhada aí polícia bater hash ninguém está olhando a imagem e o direito a vida da criança é a vida em colomidade física está dentro do direito a vida eu fico com o direito a vida obrigado que passou o meu tempo eu ia falar mais eu tinha trazido uns números posso passar só rapidinho um número um segundo eu queria lembrar só isso a constituição ela fala uma vez ela fala 30 vezes em privacidade se apertar ctrl f lá na constituição 30 vezes tem a palavra privacidade absoluta prioridade absoluta prioridade é uma vez só esses são os números do estupro eu queria mostrar vai pra frente isso aí esses são os números desse ano só da polícia federal então nós já conseguimos prender 237 pessoas esse ano pelo crime de compartilhamento e distribuição de abuso sexual infantil obrigado pessoal muito obrigada a gente vai passar a gente vai passar aqui para o Carlos agradecer pela sua presença eu que agradeço o convite principalmente para a Bárbara e para a Iná eu atualmente eu trabalho como coordenador de privacidade e proteção de dados na Roche que é uma empresa farmacêutica e para fins de compliance eu tenho que falar aqui que eu estou falando por mim mesmo não pela Roche eu não lido com CSS na Roche não lido com Transcensafety não é um problema que a gente enfrenta lá então do lado do pessoal de compliance mas toda essa questão da regulação jurídica da criptografia e desse debate mais amplo sobre regulação da tecnologia eu trabalhei por muito tempo por uns sete anos tanto dentro do centro de ensino e pesquisa e inovação da FGV quanto no meu doutorado quanto no doutorado de São Luís então dá para dizer que pelo menos assim do ponto de vista analítico e de estudo da história e de acompanhar o que vem acontecendo eu sou meio que cachorro velho nessa parte então eu queria dividir a minha fala em duas partes específicas são três partes específicas primeira eu vou tentar contextualizar o CSS o client side scanning dentro do debate maior sobre desenvolvimento tecnológico investigação criminal e acesso a comunicações e documentos privados eu vou explicar as criptowars os going dark que alguns de vocês já ouviram falar e em segundo lugar eu vou tentar apresentar duas formas de lidar com o CSS nesse contexto no contexto do debate sobre a regulação da criptografia primeiro olhando diretamente para a tecnologia e segundo questionando um pouco como esse debate ele é construído porque o que a gente pode ver a gente pode ver que o debate ele basicamente surge a partir de tecnologias específicas a gente consegue estruturar qualquer tipo de debate sobre investigação criminal e desenvolvimento tecnológico em três atos como se fosse um filminho mesmo então primeiro a gente tem uma tecnologia de segurança da informação que ela quebra o status quo e ela se torna acessível carta telefone fixo telefonia móvel internet smartphone e tudo mais isso vai interferir no ferramental da investigação criminal e as autoridades elas vão pressionar ou trabalhar em conjunto com as empresas de tecnologia ou pressionar o legislativo o governo a fim de restringir ou regular essas essas tecnologias e existe um pushback da sociedade civil da academia da própria indústria em relação a possíveis problemas que as restrições jurídicas vão trazer para o desenvolvimento tecnológico são esses três passos depois a depender da tecnologia a gente tem resultados distintos no plano legislativo no plano jurídico então isso começa o debate sobre criptografia em si sobre acesso a conteúdo criptografado por autoridades de investigação ele começa forte na década de 90 porque antes da década de 90 a tecnologia a criptografia de comunicações ela era algo bastante especializado principalmente para no setor militar e para o pessoal de inteligência de segurança nacional inteligência e algumas empresas de tecnologia da época que lidavam com conteúdo bastante sensível com o surgimento da internet comercial a gente tem o desenvolvimento dessa ferramenta da internet que ela é inerentemente insegura nos caminhos que ela faz para comunicar um servidor ao outro porque foi-se priorizado a eficácia a velocidade em prol da segurança em si você colocar a segurança lá poderia ser que ela ficasse um pouco menos eficaz o que acontece usuários da internet isso na década de 90 usuários da internet era um número pífio era restrito a universidades era restrito a comunidade técnico-científica desenvolvem um mecanismo chamado Pretty Good Privacy que é basicamente um software que ele conseguia encriptar a mensagem o conteúdo de mensagem e e-mails no dispositivo da pessoa e ele só seria desencriptado no dispositivo de quem está recebendo essa mensagem então beleza a gente passou pelo a gente conseguiu garantir um pouco mais de segurança no trânsito disso o que a gente tem na década de 90 então principalmente nos Estados Unidos especificamente nos Estados Unidos é uma questão de o governo dos Estados Unidos principalmente o FBI pressionar por restringir a disponibilidade dessa criptografia para ela ser acessível a toda e qualquer pessoa que se utiliza da internet então eles a sugestão do governo é basicamente olha pessoal vocês podem colocar dispositivos que encriptam conteúdo principalmente na transmissão de mensagem mas eu vou desenvolver aqui uma maquininha um chipzinho chamado Clipership ele vai encriptar mensagem vai garantir essa segurança no meio do caminho que vocês queriam tanto só que a chave criptográfica o elemento que consegue acessar aquele conteúdo criptografado na forma legível ela vai estar um pedacinho vai estar no departamento de justiça e outro pedacinho vai estar no departamento de defesa qual que é a grande questão aqui primeiro era uma o Clipership e o sistema que tinha dentro dele eles não foram auditados por sociedade civil por comunidade técnico-científica por nada foi algo imposto top down inicialmente proposto top down não chegou a ser imposto e uma vez que ele foi disponibilizado um dos pesquisadores da IFF ele conseguiu quebrar a criptografia daquele dispositivozinho em 24 horas então a gente já tem um problema inicial aí que meio que fez a ideia do Clipership cai por terra isso no final da década de 90 a gente tem meio que um interstício entre a década de 90 durante a década de 2000 que o debate sobre criptografia ele não está muito presente ele não está muito sobre os holofotes principalmente porque até a questão que o Valdemar falou a privacidade a proteção de dados para o cidadão comum durante essa década não era big deal ele não ligava muito para isso e aí nos anos 2010 a gente vê que muda-se esse paradigma então a gente tem uma sociedade cada vez mais dependente da internet exponencialmente o número cresce na década de 90 para a década de 2010 a gente tem mais atores querendo acessar esses dados atores maliciosos autoridades quem quer que seja a gente tem em 2013 as revelações de Snowden que elas colocam a privacidade de proteção de dados sobre os holofotes de um lado em relação às autoridades de investigação em 2017 a gente tem Cambridge Analytica que coloca a privacidade sobre os holofotes em relação ao setor privado beleza as empresas algumas empresas sim não queremos perder clientela a gente vê as empresas elas começam a ver a privacidade e a proteção de dados como um diferencial de mercado qual que é a consequência principal dessa visão elas começam a implementar mecanismos de segurança da informação por padrão você não precisa ter um conhecimento técnico específico para encriptar sua mensagem em um servidor com o Pretty Good Privacy como era na década de 90 minha avó utilizando o WhatsApp já vai estar se utilizando de criptografia ponto a ponto então é uma uma dispersão geral desses mecanismos criptográficos acontece que em 2016 tem seu atentado lá em São Bernardino na Califórnia com os pervertadores morrendo os pervertadores durante o atentado o FBI tentou acessar o o iPod de um dos pervertadores não conseguiu por causa de mecanismos criptográficos pressionou-se para que a Apple instalasse algum tipo de solução para que conseguisse acessar aquele mecanismo durante um tempo chamado de backdoor ninguém chama de backdoor porque é muito comum nesses debates sobre desenvolvimento tecnológico mais acirrados fazer um whitewashing nas palavras então você não vai ver ninguém hoje em dia falando o que é uma backdoor que a gente quer não é bem backdoor não é isso é uma palavra muito feia então o pessoal usa mecanismo de acesso excepcional a questão é que se você chamar se você chamar tortura de técnica avançada de interrogatório ela não deve ser tortura então é a mesma coisa exatamente a mesma coisa e essa pressão que as autoridades colocam não só nos Estados Unidos mas ao redor do mundo de novo a gente tem um pushback da comunidade técnico-científica setor privado sociedade civil colocar qualquer tipo de complexidade no código no código criptográfico no sistema que viabilize esse acesso pode gerar uma insegurança geral código é texto quanto mais texto mais complexo quanto mais complexo mais suscetível a erro quanto mais suscetível a erro maior a vulnerabilidade quanto maior a vulnerabilidade mais gente conseguindo acessar aquele mecanismo então o que a gente tem atualmente a gente costuma a gente tem debatido alternativas a esse tipo de a uma regulação eficaz do acesso a esses conteúdos sem prejudicar o código sem prejudicar as consequências que um código falho poderiam gerar para todos os cidadãos todo mundo que usa todo mundo que está usando o Byderfall inclusive a minha avó nesse sentido e aí que a gente entra na questão do CSS do client side do client side scanning a Luisa falou já matou a pau aqui em relação às questões principais que que precisam ser enfrentadas quando a gente está lidando com o CSS todos os diversos problemas então problemas técnicos de aonde que a gente vai quais são as bases de hash que a gente vai usar para fazer para bater as imagens e tudo mais é você inserir um mecanismo de CSS no dispositivo nos dispositivos individuais também complexifica o código você tem que garantir que aquilo lá está robusto sem garantir que não tem nenhuma vulnerabilidade isso é muito 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 difícil você tem que também a gente tem que delimitar quais são os tipos de documentos que a gente está analisando é foto é vídeo é texto a gente tem que tomar muito cuidado com o falso positivo porque a gente tem correspondência exata a gente tem basicamente assim falando bem por cima da pessoa três tipos diferentes de CSS então a gente tem de correspondência exatamente igual então uma imagem exatamente igual a outra seria haveria esse tipo de match qual que é o problema disso se eu tirar um print screen da tela já mudou completamente o hash já não vai haver essa diferença se eu virar um pouquinho a foto já mudou completamente o hash já vai ter esse problema e a consequência disso é que você vai colocar dentro do sistema do celular basicamente um bug um sistema de varredura das informações que no fim das contas não vai ser muito eficaz somente se a pessoa não fizer qualquer tipo de alteração na imagem a gente tem o perceptual hashing que basicamente vai ver aproximações a gente não está com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje em dia no momento que o perceptual hashing ele funciona 100% tem vários estudos eu recomendo os estudos da EEEE pra vocês verem que de imagens completamente diferentes tipo uma mulher e um cachorro que por análise do perceptual hashing deram match e a gente tem o pior de todos na minha opinião que é a identificação por machine learning então você faz uma varredura de uma base de dados de CISEM de material de abuso infantil identifica-se padrões lá dentro e a partir desse mecanismo de machine learning você tenta prever se determinada imagem é ou não imagem de CISEM então qual que é o problema aqui eu tenho uma tia que ela é pediatra se se utilizasse um CSS desenvolvido a partir de machine learning ela está ferrada né gente porque ela recebe foto de tudo de criança machucado infecção o que quer que seja acabou acabou aí vai dar match vai dar então é um problema muito grande tem que tomar muito cuidado com isso e eu não entrei na questão jurídica né pessoal a eficácia disso como que a gente vai impor para as empresas instalarem esse mecanismo nos seus dispositivos como que a gente vai regular para isso acontecer vai ser os governos que vão desenvolver e pedir para as empresas colocarem vão ser as próprias empresas esse algoritmo vai ser auditável a gente vai saber como é que funciona as autoridades de investigação vão saber como eles funcionam são diversos problemas diversos diversas questões que surgem só olhando especificamente para a tecnologia sem falar em como garantir o devido processo legal como que a gente sabe que não houve nenhum tipo de modificação na base das imagens na base de hashing que pode causar algum problema para quem está sendo investigado e assim eu tenho só um minuto mas tirando um pouco a lupa do que a gente está olhando agora eu entendo que a grande questão que a gente precisa enfrentar aqui ela não é a partir do embate com a tecnologia em si que se acessa aprendendo um pouco das criptowars acho que a gente consegue tirar algumas lições e a gente consegue reformular a questão não só como que deve ser regulada a criptografia ou o mecanismo de segurança a fim de viabilizar a investigação criminal é uma questão muito maior de como que a gente adequa o processo penal ao século 21 a gente tem quase todas as leis que tratam disso partindo de uma de um cenário completamente analógico a nossa lei de interceptação telefônica é analógica a gente teve a entrada comercial no Brasil depois do lançamento da FAPESP em 95 em 95 e a lei de 96 a gente não tem um repositório de regulação robusto relacionado acesso a prova digital a gente está muito atrás a questão não é entender a estrutura do processo penal e entender como que a gente consegue alterar ele para adequar o século 21 a regulação ela acaba sendo reativa a tecnologia a perigo moral a algum caso de de alta relevância a gente teve no final da década de 90 começo da década de 2000 vamos regular essa questão da segurança por causa do terrorismo o terrorismo não pode ter concordo 100% não pode e aí depois de abuguraíbe a gente não vamos mais ao argumento do terrorismo aí 10 anos depois voltou a questão do terrorismo com o terrorismo do iPhone então não pode ser reativo a gente tem que pensar a gente precisa ter acesso a dados no contexto do processo penal vamos pensar aqui esse acesso vai ser remoto esse acesso vai ser a partir do dispositivo APG precisamos pensar que temos que entender o limite da norma jurídica o impacto que a norma jurídica ela gera no desenvolvimento tecnológico e o limite da tecnologia que a tecnologia pode fazer que ela não pode fazer e as suas consequências tecnologia é matemática tecnologia não é magia é isso obrigado muito obrigada Carlos gente eu vou abrir para as perguntas a gente tem 10 minutos então eu queria pedir para que todo mundo que quiser passe de breve pense em abrir para as perguntas e aí depois a gente pode passar para a mesa alguém você pode se apresentar por favor e fazer seu permiso você pode você se incomodaria de vir aqui só porque para fins da gravação vai ficar muito melhor para o lado pode parar aqui obrigado bom meu nome é Thaisa estou estudada eu na verdade tenho uma dúvida com relação a toda essa discussão da Apple e do Google eu sei que o Google faz essa análise dos hashes pela Mac Mac e também faz análise de machine learning tanto que a gente teve num caso até foi reportado pelo New York Times uns dois anos atrás de uma pessoa também que estava com um filho doente mudou para pediatra e que estava em pé policial é um caso bem famoso e eu fiquei muito na dúvida assim qual que é a quando a Apple resolveu fazer essa fine side scanning e que foi altamente criticada eu fiquei na dúvida qual que é a diferença entre o que a Apple estava se propondo a fazer então eu sei que existe uma questão de qual que era a tecnologia que seria utilizada e se aquilo era seguro porque era uma tecnologia um pouco diferente do que a Microsoft e a Google usa mas eu queria entender qual que é a diferença entre essa tecnologia da Apple que acabou sendo arquivada eles entraram com outro tipo de medida bem mais de controle parental e o que o Google hoje faz e a Microsoft é só uma pergunta obrigada mais alguém mais alguém Chico ninguém faz pergunta faz as minhas então eu queria fazer a pergunta no seguinte sentido a exploração sexual de crianças e adolescente é um tipo de crime ou tem um leque de crimes pertencentes a essas normativas nos quais o arquivo a ser escaneado é vamos dizer assim o produto direto da ação criminosa o registro da criança naquelas condições e etc então no momento que você enfim não estou falando que é sempre fácil mas na maioria das vezes imagino tem uma facilidade maior de que aquela imagem ou de que aquele vídeo é criminoso é uma criança sendo abusada e não existe consentimento então é mais fácil de cravar de que aquilo é produto de atividade criminosa mas quando a gente fala de um escaneamento vamos dizer assim de outros tipos de imagem eu fico pensando como mais difícil vai ficando e aí então talvez pra gente o que eu queria de resposta assim é tirando os crimes relativos à exploração sexual de criança e adolescente a gente tem por exemplo gente que defende o uso desse tipo de tecnologia pra terrorismo e terrorismo no caso não é a produção da imagem que é o problema certo é a atividade por exemplo de um atentado de um assassinato de algo do tipo então o que eu queria ouvir de vocês é tirando esse assunto o assunto da criança e adolescente como que vocês veem a aplicação desse tipo de tecnologia para outros assuntos nos quais as imagens se aproximam ou na verdade vamos dizer assim são mais potencialmente discurso porque exploração sexual de criança e adolescente não é discurso legítimo é apenas crime mas quando a gente estava olhando para o terrorismo pode ser que seja por exemplo alguém que defende alguma leitura do islã por exemplo se a gente já falou de terrorismo e islã pode ser que alguém tenha alguma leitura do islã mas que não seja exatamente uma incitação a algum ato terrorista por exemplo então eu queria ouvir vocês a respeito disso obrigado Obrigada eu dei uma pergunta também que eu acho que se comunica um pouco com isso pensando especificamente em client site scanning eu fico pensando como a nível de comunicação a população como a gente pode reverter essa ideia super sedutora desses mecanismos de vigilância porque eu acho que é o caso por exemplo desses mecanismos de vigilância privada como o Gabriel por exemplo a gente vai ter inclusive uma mesa aqui com um painel aqui no congresso que vai abordar esse tema isso é muito sedutor a nível social as pessoas acham que isso traz segurança e eu queria saber qual é o tipo de discurso que a gente pode partindo do princípio que isso é problemático qual é o tipo de discurso que a gente pode usar para reverter essa percepção que esse tipo de fermento não tem problema e que pode ser usado para todas as sei lá perseguições a crimes por exemplo e aí eu já aproveito para pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês em qualquer forma das perguntas sobre a pergunta da Thais a diferença do que é utilizado pela Google pelo Microsoft e Apple eu vim do direito autoral e o legal de se estudar direito autoral é que meio que você sabe quais são os debates sobre direito de tecnologia que vão surgir seis anos antes então em 2015 o YouTube ele implementou uma tecnologia chamada Content ID que era basicamente para identificar música protegida por direito autoral que era compartilhada nos vídeos retirar os vídeos ou monetizar os vídeos e dar o dinheiro para os titulares de direitos autorares esse mecanismo é um mecanismo de SSPS Service Site Scanner então aonde que está acontecendo esse mecanismo dentro dos servidores do Google dentro dos servidores do YouTube por assim dizer também é gerado um hash prefiro chamar de fingerprint porque é uma digital da música original e ela é batida com o que está sendo subido lá hoje em dia salvo engano não me aprofundou em relação a isso o Google utiliza o negócio de machine learning para identificação de violação de direito autoral mas assim identificação de violação de direito autoral é literalmente contra você contra ver a música trechos de música pedaços de música é uma coisa que é infinitamente mais simples de você fazer e mesmo assim é complexo mesmo assim é difícil mesmo assim eles investiram 100 milhões de dólares para fazer o Content ID então também é barato fazer CSS a Apple ela queria implementar o software do Content ID inteiro dentro do celular de todas as pessoas que tinham Apple que tem Apple de todos individualmente nos celulares então justamente por causa da questão de criptografia.com acho que vale dizer também que muito do que a gente compartilha muito do que as pessoas compartilham e digo tanto pessoas comuns quanto todos esses agentes maliciosos que a gente está falando utilizam aplicativos que não são de criptografia ponto a ponto né Telegram gente não é criptografia ponto a ponto tá Telegram não é criptografia ponto a ponto e é o caos né Twitter não é criptografia ponto a ponto não faz sentido a gente falar de client site quando a gente está falando de plataforma que é basicamente aberta não faz nenhum sentido tá vendo a gente está pegando um problema específico com uma solução específica e a gente não está olhando para o Big Picture Roblox Roblox o jogo de videogame de criança que tem chat não é criptografado ponto a ponto a gente tem que saber para onde olhar eu acho que essa é a grande questão é eu respondo todas as perguntas não tá é não beleza tem essa questão né Chico do terrorismo e de novo também da dificuldade de você identificar o que que é e o que não é e mais do que isso né da o grau de autonomia que os governos teriam para definir o que é e o que não é e como isso seria traduzido para plataformas que são transnacionais né bastante problemático nesse sentido e de novo uma questão que a gente tem que dar dois passos para trás e olhar o Big Picture onde estão as vitrines as quais os usuários se utilizam para entrar em determinados grupos para compartilhar determinados conteúdos né eu falando desse exame aqui especificamente tem um relatório da números tem um relatório da Internet Watch Foundation de 2022 que fala que 50% das páginas analisadas com o CISAM com o material de exploração infantil foram geradas pelas próprias crianças a partir de sex torch extorsão sexual ameaça que continuasse você tem toda essa fase de grooming de conversa que tem que ser olhada que tem que ser abordada que está diretamente envolvida na produção daquele conteúdo né então de novo a gente tem que olhar para essa porta a gente tem que olhar para a porta de entrada a gente tem que olhar para a questão de subnotificação a gente tem que olhar para a questão de gênero relatório do Enrope 2022 91% dos materiais de CISAM eram de meninas isso pode ser que seja um reflexo de como a gente lida com sextortion para mulheres maiores de idade também não reporta como é que a recepção daquilo dentro das autoridades de investigação é levado a sério é publicizado como que está a educação sexual das crianças das nossas crianças para entender onde há abuso onde denunciar quais são os canais são problemas que são que tem que ser levado com a seriedade que eles merecem e que não tem que ser e que muitas vezes eles não se confundem a questão da tecnologia e a questão da do abuso sexual de menores ou terrorismo eles existe uma interseção necessária em algum momento existe mas eles não se confundem e eles não são codependentes então de novo a gente tem que dar dois passos para trás e entender todo esse sistema bom eu vou pular vou só para a gente está com pouquíssimo tempo na pergunta da da Iná eu acho e aqui eu não tenho cabelos grandes mas eu tenho 10 anos de pesquisa e eu pinto cabelo não e o que eu queria dizer é que eu acho que a primeira coisa é da gente falar sobre vigilância e é um discurso mesmo e é um um tema que ele é muito atrativo né extremamente atrativo e e muitas pouquíssimas vezes a gente debate do jeito que a gente está debatendo aqui inclusive sobre a utilização dessas ferramentas e com diferentes atores do do âmbito social né e diferentes percepções eu acho que isso Iná talvez seja uma das primeiras coisas que a gente pensando em âmbito acadêmico e é a promoção eu acho de debates com diferentes atores porque enfim percepções que né que eu não tinha eu tenho certeza que vai ser trocas que a gente vai pensar e vai repensar e com o intuito que eu acho que a gente tem aqui todo mundo tem de uma melhoria de investigações criminais ou do processo penal é com ferramentas que já estão dentro desses desses ambientes e não vão sair mas da melhor maneira possível que a gente vai usar essas ferramentas mas eu acho que dentro pensando em sociedade civil e que não é todo mundo que tem acesso ao debate que a gente está tendo aqui ou né as formas de pesquisa que a gente está tendo aqui eu acho que é importante a gente sempre tentar levar esse debate pra ponta então pensar sempre quando a gente está trabalhando eu acho em pesquisa de como levar não só pra um âmbito acadêmico dentro da faculdade de direito aqui mas também levar pra formação de repente líderes comunitários esse debate de um jeito mais acessível pra ponta e trabalhando as possibilidades dos limites da vigilância enquanto eles podem ser positivos ou negativos dependendo da forma que a gente usar as ferramentas que a gente tem né então eu acho que isso é um dos meios mas é isso acho que talvez seja a pergunta de milhões essa tua é isso começando pela última como reverter a vigilância eu a minha experiência como eu disse é em investigação criminal e na investigação criminal vigilância é a única técnica de investigação que significa é a mais simples na verdade né quando a gente tem vai ter algum encontro de alguém a gente manda o policial lá pra fazer a vigilância do encontro e filmar é basicamente isso vigilância eletrônica é algo que na investigação criminal não é usada a gente não investiga pessoas né nós investigamos fatos são fatos criminosos a partir do fato criminoso nós vamos fazer a investigação criminal olha de novo eu tô falando em nome da minha instituição a polícia federal é ela tem uma atribuição muito restrita né é uma atribuição excepcional a nossa vítima normalmente é uma vítima que não existe né só existe no nosso mundo do direito né união o que é união não tem pai não tem mãe nunca bate lá na minha porta roubaram a união não não tem então assim é muito estrito a gente não faz vigilância sobre vigilância eletrônica não teria nem tempo de fazer isso é a partir de fatos e aí sim nós vamos investigar fatos e aí como eu disse tá cada vez mais difícil então eu começo por isso é preciso separar bem claramente a atividade de inteligência de investigação criminal né na Polícia Federal isso é muito claro inteligência significa obter informações analisar informações encaminhar essas informações pra cúpula da polícia tomar decisões estratégicas né uma atividade estratégica o controle externo é feito pelo Congresso Nacional pela comissão conforme foi debatido aqui na mesa anterior outra coisa completamente diferente é a investigação criminal que inicia a partir de indícios de crime e aí eu entro já na outra pergunta que é a dos reches né é o Chico que fez a pergunta com relação aos arquivos né veja e se o arquivo é duvidoso né então é a vou usar uma expressão popular que eu abomino justamente porque eu trabalho nessa área que é a novinha e se é a novinha pessoal a polícia federal não se ocupa disso pra nós é aquela imagem que não tem dúvida nenhuma nenhuma se o fato é duvidoso a investigação criminal na visão da polícia federal é uma garantia do cidadão nós somos o filtro de que ninguém será processado criminalmente indevidamente ninguém e esses relatórios eles vêm em muita quantidade por esses por esses por alguns dos problemas que foram apontados aqui como por exemplo o caso do pediatra né e isso na pandemia piorou muito porque as pessoas estavam dentro de casa e precisavam mandar foto da criança pro pediatra aí o pediatra recebia o telefone dele tá automaticamente linkado na nuvem e vinha o reporte né a polícia federal desenvolveu um sistema pra filtrar tudo isso esse filtro aqui é imperfeito não tem dúvida nenhuma que é imperfeito nós atuamos nisso há muito tempo é imperfeito mas ele não é o único filtro ele é só o primeiro ele é só o primeiro aqui nós vamos analisar de novo né imagem duvidosa nunca vai ser levada em conta mas nunca a questão do sextortion esses relatórios eles são fundamentais nesses casos eu vi casos escabrosos escabrosos a pessoa a vítima a criança depois de mandar a primeira imagem ela vira um zumbi do abusador eu vi abusador eu vi abusador fazendo criança obrigando a criança a filmar cena de sexo com cachorro obrigando e veio tudo com base nesses relatórios de Uniquimec que de novo eu insisto eles são fundamentais hoje em dia fundamentais e se há uma e se é questionável a questão da privacidade e aqui eu digo de novo o diálogo ele é sempre excepcional o diálogo só serve pra gente evoluir uma ideia melhor você acolhe e se ela não for melhor você reforça os seus argumentos não é isso? eu acho que nunca se perde um diálogo se a privacidade ela é tão violada assim a ponto de deixar de lado a segurança que esses relatórios trazem com relação às crianças e aí eu insisto que é hoje o principal problema de segurança pública no Brasil o país do estuflo gente obrigada eu vou abrir a palavra pro UBAF que também levantou uma mão aqui no zoom se você quiser fazer suas considerações finais por favor thank you so much thank you for the great discussion I think we've covered many points both as a way to respond to the questions that were raised and my closing remarks there are three main points that I would make the first is I think it's really important to look at and understand blindside scanning not just in the context of child sexual abuse materials but any content that any government in the world may want to make criminal or illegal and the reason that point is really important is because we've seen a history of governments and in the past intelligence agencies reframing the debate around encryption to whatever frame is the most convenient to them we've seen child sexual abuse we've seen terrorist attacks after 9-11 in the early 2000s that led to the passing of the Patriot Act and various other measures that always use whatever the current issue of the age is in order to drive measures that are still deeply problematic and if we start thinking every time we think of client side scanning not just of CSAM materials but of Tinam and Square of whatever any government anywhere in the world may want to make illegal the real question we will start asking ourselves is is this technological capability capability that we should build in the first place or not because once it exists it can be used for many other things around the world and not just the use case that we want and I think if we ask that question many of our answers will be a lot less certain the second point is generally this point around transparency there were questions that were raised around what model does Apple uses what model does Google uses and all of these point I think to a really important question that we are trusting a lot in technologies that very few people outside these companies really understand if you ever get in touch with Microsoft and want to use the photo DNA technology in order to detect CSAM you'll see that they make you sign an extraordinarily stringent NDA before giving you access to that technology so the idea of auditing the idea of understanding how these systems work is something that nowhere in the system is really being understood and until that transparency exists I think that that alone is enough of a reason apart from the various principle and practical concerns who oppose the deployment of client-side scanning technology and the final point is actually one around the general reporting of CSAM materials let's presume that client-side technologies are okay which they are not and let's presume that we understand them completely and they are perfect technologies which they are also not I think that there's a very real question to be asked of what the law enforcement and agencies around the world are doing with the CSAM reports that they already get there's a lot of research from the United States from the UK from India and many other cases that say that the vast majority of CSAM reports that platforms already get and these numbers and these numbers in the hundreds of thousands if not millions are not investigated and are not dealt with in a sufficient capacity there is also a lot of research that documents that support for child services support for educating children are all in fact actually being reduced and cut around the world so rather than trying to use technology as a silver bullet to solve the problem of detecting just CSAM and creating all of these other risks we should really ask ourselves are we doing everything as a society at the source at the generation of CSAM in order to prevent CSAM from existing in the first place rather than scanning and recording materials the way that we are doing so right now because I think if we start asking ourselves those questions we will realize that this technology is not just a backdoor it negates the very idea of why encryption was created in the first place which is to protect things from oversight and from the hands of governments who may want to know everything about you so if we are uncomfortable with the idea of a police officer standing behind you when you're working on a laptop seeing everything you're typing to make sure that it is not illegal we should also be equally worried about the idea of a technology existing on your laptop or your phone that is doing the same thing but just in a different word those are just my responses thank you very much thank you thank you I want to thank you very much the presence of all I have just two avis on our next panel about cameras corporal in public that comes at 5 at 5 e o último aviso é que a gente está com uma parceria essa semana com a Finos Filmes e durante toda essa semana tem quatro filmes relacionados à temática de vigilância e democracia disponíveis gratuitamente na plataforma do Belas Artes à La Carte então se vocês quiserem dar uma olhada lá são filmes super legais e eles ficam disponíveis até sábado. Muito obrigada e nos vemos mais tarde Obrigada